O Programa Nacional de Educação no Campo foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. O governo vai investir 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano na educação no campo, onde vivem quase 30 milhões de brasileiros. Nós vamos investir 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano para melhorar a educação no campo, beneficiando principalmente os pequenos agricultores, os produtores da agricultura familiar, os assentados da reforma agrária e as comunidades quilombolas. As ações do PRONACAM vão desde a melhoria da infraestrutura nas escolas à formação dos professores. 30 mil escolas vão receber recursos para manutenção e reformas e outras 3 mil escolas serão construídas até 2014. Vamos também formar professores e oferecer cursos profissionalizantes aos nossos jovens e trabalhadores rurais, aumentando assim as oportunidades para que todos no campo melhorem de vida. As distâncias entre a casa e a escola podem ser grandes e lá não há transporte coletivo acessível como ocorre nas cidades. É por isso que o governo federal vai entregar mais 8 mil ônibus e 2 mil lanchas para o transporte escolar, além de distribuir 180 mil bicicletas e capacetes para as crianças e os jovens do campo. 5 mil escolas do campo terão educação em tempo integral já neste ano de 2012. 2012